O Araújo com o objetivo de incentivar o esporte passa a ser o mais novo patrocinador do canoista Sebastián Quatrín, um grande campeão, quatro medalhas de ouro na Copa do Mundo de Canoagem, sete vezes campeão pan-americano em canoagem de velocidade. Esta parceria busca conquistar grandes vitórias. Araújo, incentivando o esporte e apoiando o campeão.